Província, província Jamais te escutiu Cotambaico Danama Se tu pegou, ele é assim Dona Maria No me indica No me indica No me indica Minutna No me indica No me indica No te escuta Porque te escuta No te escuta No te escuta Jamais A Maria, a Maria, vale-me a Maria Bikaramu me honiei Atuna mariei, balaba mariei Bikaramu me honiei Maigo, marumengule nyo kanabo Oankia wani, oanakana wani, ipi oani Wakala zizo nunu marie mweteke uria Namovia hamuzi anapaparea Namovia apovu anapaparea Balama mirie nyuni tukura uwala edula Bivaki mumula, minatu kipanya mula Atuna mariei, balaba mariei Nikarabu me honiei Atuna mariei, balaba mariei Nikarabu me honiei Yeah, 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 she can be Farruki, no lugar dele Tamo na farda um halapeng Mari Ai, olha, a festa começou Daqui pra lá onde nós vamos Baixo verona Ai, mentoi O apri tu Messia Vermelho mais quente Atauna mariei, balaba mariei Nikarabu me honiei 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 Mamma Jamalgana Mamma Jamalgana Obrigado.